Oi meus amores, tudo bom com vocês? Eu sou a Karine Dias e aqui no canal vocês vão encontrar os melhores fornecedores de todo o Brasil. E no vídeo de hoje venho apresentar uma loja especialista em moda feminina. Pessoal, vocês não vão acreditar no valor. Peças a partir de 10 reais, é isso mesmo, é muito barato, porque eu estou falando de roupas de altíssima qualidade. Mas antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa seu like e comentário, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo, porque todos os dias nós estamos aqui trazendo muitas novidades para vocês. E a loja de hoje é a loja Ramida Modas. E olha só pessoal, eu já escolhi o meu look, esse body simplesmente maravilhoso, modelinho ombro a ombro, com o detalhe aqui na manga embabado, super estiloso. E aqui outro detalhe, botão e na costura também que fica perfeito. Tamanho único, que veste do 36 ao 42 e fora que tem muitas opções de cores. Nós estamos aqui com a nossa modelo que vai nos ajudar. E aqui o nosso primeiro modelinho que ela está usando pessoal, um top faixa no tecido canelado. Como vocês podem ver, veste super bem, tamanho único. Acompanha o bojo e veste do 36 ao 42. E para compor o look, nós colocamos esse shortinho também no tecido canelado, pessoal. Olha a delicadeza e vocês pedem bastante, lindo demais. E vocês não vão acreditar no valor, gente. Somente 10 reais cada peça, que é muito barato, como vocês podem ver, tem muita qualidade. O tecido canelado estica bastante. E eu tenho aqui outro modelinho, gente. Olha só, estampadinho. E o melhor de tudo, vocês podem escolher através do catálogo. Aproveitando para mostrar bem de perto a costura e o acabamento. Como eu falei, acompanha o bojo. E detalhe, gente, por dentro ele é todo forradinho. Olha a delicadeza, lindo demais. E o melhor de tudo, somente 10 reais. E vamos lá para o próximo modelo. Pessoal, e olha só o luxo desse look, muito lindo. Escolhemos aqui esse modelinho de cropped, bem diferenciado, bem despojado, para você arrasar aí nas suas vendas. Acompanha o bojo. Detalhe aqui em amarração, você pode regular, que fica muito lindo. Com o elástico na cintura, tamanho único, que veste do 36 ao 42. Como vocês podem ver, veste super bem. E fora que tem muitas outras cores. Tenho aqui para mostrar para vocês a variedade. E o bojo, que é todo forradinho por dentro, pessoal. Com muitas opções para vocês escolherem no catálogo. E é uma cor mais linda do que a outra. A loja é super antenada na moda. Mostrando bem de perto o acabamento, que é impecável. E vocês vão gostar demais. E o valor, gente, somente 12 reais esse cropped. De altíssima qualidade. E muito fácil para você revender. E aqui eu tenho, pessoal, outra opção. Olha só esse modelinho aqui também, 12 reais. Uma blusinha de alcinha também com bojo e em variedade de cores. Tamanho único. Veste super bem também. Vocês sabem que o tecido canelado estica bastante e tem muita qualidade. E para compor o look, pessoal, nós colocamos aqui essa calça simplesmente maravilhosa, gente. E olha só como ela veste super bem. Com o bolsinho, detalhe e amarração para você regular aqui na cintura. Tamanho único, que veste do 36 ao 42. E o valor da calça, Karine? Pessoal, somente 17 reais. É isso mesmo, gente. É baratinho demais. E aqui eu tenho outra opção. Olha só esse pretinho, que não pode faltar no guarda-roupa da mulher. Vocês vão arrasar muito, gente. Essas roupas são ótimas para revender. E aqui eu tenho outra cor também. E fora aqui tem muito mais. E por apenas 17 reais. Mostrando bem de perto, o tecido canelado estica muito, gente. Por isso, eu afirmo que veste super bem. E o melhor de tudo, a loja envia para todo o Brasil. Por transportadora, correio e ônibus de excursão da sua preferência. Assim que você entrar em contato com a loja, é só falar a forma de envio que você quer que seja feita, que eles vão estar fazendo para você. E vamos lá para o próximo modelo. E para mostrar que a loja tem variedade, pessoal, olha só, nós escolhemos aqui um bode no tecido canelado com bojo. Ele é trançadinho aqui na frente, com alça dupla, veste super bem e essa cor simplesmente maravilhosa. A cor do momento. E aqui eu tenho outros modelinhos. A loja tem muita variedade. Vocês podem escolher através do catálogo. Entrando em contato, a loja envia as fotos para vocês. E olha só esse modelinho aqui. Em variedade de cores, com muitas opções. Uma cor mais linda do que a outra. Todos com bojo. Esse aqui é muito lindo. E veste super bem, pessoal. E o valor dos bodes, somente 15 reais. É isso mesmo, gente. É baratinho demais, porque tem muita qualidade e ótimo para você ir de casa revender. Para você também que quer começar o seu próprio negócio, essa é a sua oportunidade. E aqui eu tenho outro modelinho. Para você que não gosta de decote, de alcinha. Aqui vocês vão encontrar muitos bodes com manguinhas. Esse aqui está simplesmente lindo com bojo e em variedade de cores. Olha a delicadeza. Gola, ó. E eu quero mostrar bem de pertinho o fecho, gente. De altíssima qualidade. Aqui embaixo tem um elástico que facilita bastante na hora de vestir. E somente 15 reais, que é baratinho demais. Pessoal, pedido mínimo, somente 15 peças, que é muito pouco. Como vocês podem ver, a loja é muito grande e tem muita variedade. Então você aí de casa, escolhendo um pouquinho de cada, rapidinho vai completar o seu pedido. E aqui nós temos, pessoal, outro modelinho em body. Agora, manguinha bufante, que é tendência no mercado. Vocês amam demais. E olha só, pessoal. Com uma argola aqui na frente, com bojo, no tecido canelado, que veste do 36 ao 42. E como vocês podem ver, ele veste super bem. Fica muito lindo no corpo. O tecido canelado estica bastante. E eu tenho aqui outros modelinhos. Pessoal, a loja tem muita variedade. E eu estou mostrando somente uma pequena parte. E olha só, as cores tendência do momento. Uma mais linda do que a outra. Todos com bojo. E todos forradinho por dentro. Como vocês podem ver, a loja é especialista no acabamento, pessoal. Fabricação própria. E a costura muito bem feita. E o valor, somente 15 reais. E aqui eu tenho outro modelinho. Pra você que trabalha com moda evangélica, aqui nós temos Boris, que vai atender também o seu público, tá? Com manguinha, bem comportado, que veste super bem. E que cor é essa, gente? Linda demais. Olha só, pra vocês arrasarem. Ótimo pra revenda. E lembrando que a loja tem uma equipe especializada, trabalhando a todo vapor no atendimento online, pra melhor lhe atender. E aqui nós temos, pessoal, outro modelinho que é tendência no mercado. Vocês amam muito. Olha só. Esse aqui é uma blusa, gola alta, manguinha bufante, aquela famosa manguinha princesinha com tule. E esse detalhe, gente, aqui na manguinha, gente, fica lindo demais. E olha só como veste super bem. E fora que tem variedade de cores. E eu tenho aqui pra mostrar pra vocês. E tem muito mais, tá? Vocês vão ver através do catálogo, gente. Uma cor mais linda do que a outra, com muitas variedades. Mostrando bem de pertinho a qualidade desse tule, que é impecável, pessoal. E por apenas 17 reais, que é muito baratinho. Ótimo pra revenda, porque as suas clientes vão se apaixonar. Tenho certeza que se vocês comprarem, vocês vão vender rapidinho. Quero dar aqui uma diquinha, gente. Sugestão de venda, pessoal. Vocês conseguem vender, no mínimo, por 34,90, que é um valor muito bom. Vocês vão tirar 100% de lucro. E dependendo da sua região, até mais. E aqui nós temos, pessoal, também vestidinhos. Vamos mostrar o nosso primeiro modelinho em alcinha. E olha só como ele veste super bem. Tamanho único, que veste do 36 ao 42. Acompanha o bojo. E olha que acabamento impecável. Esse modelinho aqui sai demais. E o melhor de tudo é que vende o ano todo. E tem variedade de cores, que eu vou mostrar pra vocês agora. Olha só esse pretinho básico, que não pode faltar no guarda-roupa da mulher. Você colocando um tênis, fica muito lindo. E também combina com o salto. E em muita variedade de cores. Quero mostrar aqui por dentro o bojo. E lembrando que é todo forradinho. A loja é bem detalhista no acabamento. E o valor desse modelinho, pessoal, somente 17 reais. Um vestidinho desse, de altíssima qualidade, tá lindo demais. E aqui eu tenho outro modelinho, pessoal, com manguinha. Pra você que não quer usar de alcinha, não tem desculpa. A loja atende todo o público. E olha só, tendência no mercado. Pra você que quer andar super antenada na moda, aqui vocês vão encontrar muitas variedades. Manguinha princesinha no tecido canelado. Três cores, pessoal, olha só a delicadeza. Golinha alta, veste super bem. Fica muito lindo no corpo. E eu tenho aqui em variedades de cores. Muita opção pra vocês, pessoal. Olha só, tudo isso vocês podem escolher através do catálogo. E o valor, somente 17 reais. Não muda, tá? Com manguinha 17, de alcinha também. Lembrando que a loja envia para todo o Brasil, pessoal. Forma de pagamento, depósito e transferência. A loja emite nota fiscal, fornecedor super confiável. Você vai receber tudo certinho aí no conforto do seu lar. Que loja linda, pessoal. E super completa. A nova coleção está simplesmente incrível. Fornecedor super confiável. Já postamos um vídeo dele aqui no canal. E foi sucesso total. Vocês gostaram bastante. E já quero agradecer pela parceria da nossa modelo. Por nada. E esse aqui foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.